E aí, fala aí seus loucos da cabeça, beleza? Aqui é o Odesse. Aqui é o Rodrigo, e daí pessoal, voltamos com... Herterward. E daí pessoal, Odesse, explica o pessoal aí o que nós vamos fazer aqui hoje no... Hoje vai ser um pouco diferente as coisas aqui, mostrar os itens que nós conseguimos durante o servidor. É que o servidor vai dar o wipe amanhã. É pessoal, vamos estar mostrando para vocês que baú por baú que a gente conseguiu aqui durante esse jogo todo aí. Para quem está assistindo a série aí, vai estar entendendo aí. Vamos estar mostrando aqui tudo que nós conseguimos até agora, Odesse. Vamos estar mostrando aqui primeiramente a parte da fornalha aqui, né Odesse. Conseguimos algumas fornalhas básicas. Quantos fornalhas nós temos aqui, Odesse? Quanto fornalha? Quanto fornalha? Oito. Oito fornalha, pessoal. Temos oito fornalhas aqui dentro. Temos aqui também a nossa fogueira aqui, né? A nossa churrasqueira elétrica. Temos esses dois baú grandes aqui, esses dois pequenos aqui embaixo aqui e mais aqueles três ali. Então vou estar mostrando por aqui primeiro o que a gente tem dentro deles, ó. Temos todos esse equipamento aqui, né Odesse? Vamos falar assim, né? Temos todas essas tralhas, esses spod de diamante, carvão, ferro, gasolina, bala. É, temos isso aí. É legal que nós temos bala para cada aí, não tem arma, né? É, isso aí, pessoal. Tem mais esses ferros aqui, mais essas coisas aqui. Temos bastante coisa, pessoal. Mas aqui também temos mais essas tranqueiras aqui, ó. Mais essas tranqueiras. E mata esse pau aqui no canto. Olha aqui no canto. Olha isso aqui, pessoal. 10 C4. 10 C4. Nós não vamos nem conseguir gastar, pessoal, porque o wipe é amanhã e nós não temos tempo de gastar tudo isso. É, o wipe é amanhã e é. É. A maioria das casas já foi estourada. Aqui em cima nós temos esse negócio vermelho aqui, refrigerante. Para que serve isso aqui? É para desfriar a broca. Vamos dizer, eu fiz uma broca e eu queria usar, mas não deu certo. E eu também não uso isso. Aí temos essas tranqueiras aqui, carvão aqui. Mais essas tranqueiras. Bom, vamos mostrar aqui para vocês que nossos veículos agora, né? Um dos nossos veículos. Que ela vai ser a nossa garagem. É, aqui ó. Temos esse verde aqui. Na ideia, temos esse verde. Temos esse CIS aqui também. Muito bom. Não é dessa? Muito bom. Dois carros, mano. Vamos mostrar aqui para vocês também. Ao nível máximo. Nossa broca aqui, ó. Nossa broca aqui. Nosso prontinho ali de refrigerante, não é dessa? Refrigerante aquele ali? É para ser refrigerante. Tá, vamos aqui para cima aqui agora. Mostrar. Na última parte dos baús. Vamos mostrar os baús. Vamos começar daqui para lá. No primeiro a gente não tem nada. Aqui não deu tempo da gente colocar, né, Desi? Aqui nós temos algumas peças de veículo aqui nesse baú aqui. Nesse outro aqui nós temos mais peças de veículo, né, Desi? Dá para fazer uns 50 carros, né, Desi? Aqui nós temos... As peças que nós temos, só falta rodas. Aqui tem ferro para caralho. Temos pedra madeira aqui. Desgoupou um item aí, Diego, só para virar. Ah, minha arma. Eu joguei sem querer. Aqui nós temos mais peças de veículo, né, Desi? Temos chita aqui, peça, engrenagem. Nossa senhora, tem muita coisa. Aqui nós temos mais peças de veículo, né, Desi? Colecionou peças de veículo, né, Desi? Aqui nós temos duas brocas aqui. E umas coisas aqui, umas tranqueiras. Olha aqui o tanto de metal para derreter, pessoal. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Minério, trânio, tem já. Aquela... Comandinho. Aquela broca lá embaixo liga com o que dessa? Com carvão ou com gasolina, mas eu uso carvão. Eu vou levar carvão para nós ligar para mostrar para o pessoal. O pessoal nunca viu funcionando, eu acho, né, aqui no nosso... Vamos instalar as brocas novas ali também, já. Tem uma outra lá no baú. Ó, pessoal, vamos ligar. Escuta o barulho. Combustível suficiente. Coloca o carvão lá e liga, funciona assim. Pô, tem uma broca aqui já feita, quer colocar também? Eu nunca vi colocando uma. Quer colocar? Coloca lá para o neve aí. Não, coloca você para mostrar aí para a galera. Então joga aí. E lembrando que tem vários tipos de broca. Essa aqui é a normal, para qualquer parte. Essa é a principal, é a primeira broca, na verdade. Tem a broca de minério do verde lá e do azul também, ó. Que é a broca de neve do deserto vermelho. Coloca aqui nesse canto, acho que é bom. Aí, pessoal. Vou pegar um pouco de carvão ali da outra para colocar aqui. Para funcionar, né, Desce? Lembrando que o servidor é x6, né? É, x6, pessoal. Vamos estar ligando a nossa auto-proca. Por isso que dá até um item por vez. É. Aqui nós temos o Guaraná. Vamos mostrar de perto os Guaraná ali, Desce. É Guaraná? É Guaraná? Vou pegar um para ver. Olha lá, ó. É bom que esse Guaraná se apanha ele já veio no litrin, né, Desce? Lógico. Eu queria que fosse assim na vida real. Plantar as árvores dessa na vida real. Vamos voltar aqui para dentro da casa aqui. Mas não, ele está dentro da casa ainda. Ô, Desce, vamos lá estar mostrando lá a nossa outra casa lá, né? Na verdade não é nossa casa. Foi dominada. Não é robô, não é robô, pessoal. Não é robô, não é ladrão. Vamos estar cortando aqui, então, pessoal. E vamos estar voltando lá na outra casa lá. Né, Desce? Já, já, voltamos. Voltamos aqui, galera. Estamos na outra base. A base foi roubada. É, pessoal. Essa base aqui foi roubada também. Se eu olhar bem assim para ela, essa casa vai ser um castelo, viu, gente? Era mesmo, pessoal. Era para ser um castelo. Só com os caras no... Quem conseguiu isso, velho? É campeão, velho. É muito, é muito, cara. O cara não acabou, pessoal, né? Conseguiu dominar isso aqui. Vou estar mostrando para vocês, ó. Aqui nós temos uma broca. Aqui nós temos outra broca. Aqui bota a broca aqui. É. Ali tem mais duas broca, pessoal. Bom, vou estar mostrando o que interessa lá dentro para vocês lá. Aqui dentro, ó. Temos mais fornalha aqui dentro, ó. Temos mais fornalha. Aí aqui nós... Isso aqui tudo foi dominado. Nós não precisamos colocar nada. É, foi tudo dominado, pessoal. Aqui tem um eito de gasolina, pessoal. Pena que vai dar wipe amanhã. Não vai dar para a gente gastar tudo. Aqui tem carvão à vontade, pessoal. A gente quer ver tudo isso aí de gasolina, hein? Essa portinha aqui, digo. É, pessoal. Sabe por que tem tudo aquilo ali de gasolina, pessoal? Aí nós descobrimos aqui no fundo o tanto de carro, pessoal. O tanto de carro. Olha isso, pessoal. Tem que se criar uma moto rosa aqui, então. Olha para você ver, Desce. Olha, tem um carro capotado aqui. Tem uma moto rosa aqui. Diz o Desce que é dele. É a minha e eu saio para tomar fogo. Eu não digo não tá. É, tem esse carro aqui também. Muito chique. Tem esse outro aqui. É muito da hora, velho. O cara é isso aqui, velho. O cara é muito inteligente. Olha, Desce. O cara é muito inteligente. O cara é muito inteligente. Agora pegamos as técnicas. Agora nós saberemos como conseguir uma nova base. É, aí vamos estar mostrando por aqui. Vamos começar por aqui. Aqui nós temos flecha e bala, né, Desce? Aqui nós temos... Muita bala. Armas. Duas armas aqui, que eu não sei o que eram, que é essa. Espegarda de ferrolho. E o rifle semi. Temos explosivo, pessoal, ó. Tanto de C4. Ainda dá para fazer mais, hein? Dá para fazer mais. Né, Desce? Olha para vocês ver o tanto. Tem 33 C4, se eu não me engano. É, tem 33. É isso mesmo. Mais 23 detonador. Detonador só se encontra. Laranja. 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 O que é isso aqui? Ácido. Refrigerante tem aqui. Deixa eu ver se é outro aqui. Madeira. Olha aqui, pessoal. Um bom de madeira. Temos mais coisa aqui. Bala. Madeira. Ixi, tem um monte de coisa aqui. Mas isso aqui foi tudo que eu estava roubando. Só, tipo, nós não fizemos grafitar nada. Mais coisa aqui. Mais coisa, pessoal. Broca. Olha lá para vocês verem. Tão de coisa que tem aqui. Para ver o cara como o dono da casa toda hora. Deixou platinho em cima dos armários. É, olha que gordura, ó. Gordura animal aqui, ó. Isso aqui é muito importante fazer bala, pessoal. Couro aqui, ó. Pena. Essa porra aqui é do couro. Eu apareci. Tem mais. Não tem nada. Não tem nada. Ali é só o dedor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui nessa portinha aqui. Nessa outra portinha aqui agora é top. Nessa portinha aqui tem bastante coisa, pessoal. Começar por aqui. Pedra, pessoal. Olha o tanto de pedra. Olha isso. Dois balões de pedra. Olha isso aqui. O tanto de coisa, pessoal. Esse betão aqui, para quem não sabe, usa para fazer fundação, né, DS? É, usa para fazer o chão da casa. E esse pó de diamante usa para quê, DS? Para fazer o vidro. Agora, numa nova atualização, dá para fazer vidro. Olha aqui. O tanto de item que tem aqui, pessoal. Tipo, um teto de vidro. É um... Uma espalhada de vidro. Olha aqui, mais peça de carro aqui, pessoal. Mais peça. E olha no último baú aqui, os minérios. Olha aqui, pessoal. O tanto de minério que esses caras tinham. Praticamente jogaram tudo o tempo aqui, né, DS? Praticamente, né? Pelo jeito, os 30 dias aqui. Tipo, 25, que deve ser. É. E conseguindo perder tudo. Ai, nossa. É isso aí, pessoal. Dá para ir para cima aqui, DS? Fazer alguma coisa aqui? Mostrar alguma coisa aqui para cima? Dá, dá. Lá em cima é da hora de observar as pessoas. Ah, eu caí. É bem ruim mesmo, eu. Bem da hora. Eu tenho que subir altas escadas, gente. Eu estou vendo as escadas. Estou subindo para ver. Ih, eu não hei de escadas. Eu estou com a vida. Isso aqui era um castelo, né, DS? Isso aqui era um castelo, né? Isso aqui é a pressão de um castelo. O cara fez um castelo, na verdade. Será que ele não ia trazer o loot dele todo aqui para cima? Será? De repente, talvez sim. Olha que legal, velho. Que ficou isso aqui, velho. O cara é muito bom demais, velho. Não, o jeito que ele fez, mano. Olha como ficou isso aqui, velho. Está perfeito para mim isso aqui. Está filé. Mas está bicho aqui, né, velho? Na moral. Vamos ver, tem um carinha lá na rua que já abre longo alcance. Ah, meu Deus do céu. Já era. Apesar dessa torre aqui do lado também. Já subiu em cima da torre? Dá para subir da torre? Dá. Quer ir lá? Vamos. Vai por aqui. Vai por aqui mesmo. Vou descer aqui, ó. Muito da hora isso aqui ficou, velho. Eu acho que aqui, ó. Nessa outra porta aberta é ali. Legal, velho. Isso aqui ficou muito da hora, velho. O cara que fez isso aqui, velho, manjou para caramba. É esse, velho. É esse pau, mano. Não para cima. Tá, é um pouco de secundão. Como veio em algum lugar, eu achei. Mas é muito da hora. Vai subindo aí. Ficou muito da hora isso aqui, velho. Mano, muito bem, peito. Já que eu souber construir assim, velho, do céu. Mas aqui não sobe. Tem que se abaixar. Como é que se abaixa? Sim. Eu não sabia. Olha, velho. Que da hora, mano. Isso aqui. É muito massa. Na dela toda aqui, ó. Tem um armário. Dá para colocar um combozinho de peixe ou de bala, tá ligado? Atrás. Arpa e arma, sabe? Obrigado. Daí já ia. Tenta matar Yeti. Tira o Yeti. Vambora. Vambora de um tiro. Bom, pessoal. É isso aí, né, DSi? Eu esqueci como é que se abaixa. Sim. Vou mostrar para vocês aqui. E agora não vai estar finalizando aí, dando uma volta de carro aí, né, DSi? Porque é o último dia. É o último dia que a gente pode andar de carro aqui, porque, infelizmente, o Aip chegou. Fazer o quê, né, DSi? Faz parte do jogo. Um pouco triste, mas um pouco bom também. Faz parte, né? Vai começar tudo de novo aí, pessoal. Vai estar mostrando para vocês aí desde o começo aí. Mas só não vai estar falando do servidor que a gente joga, porque, vocês sabem, sempre tem um para entrar para zoar, né? Então, a gente não vai estar mostrando aí. Né, DSi? Tô perdido, DSi? Também não é bem o caso disso de zoar, mas sabe como é que as pessoas, né, cara? Vamos andar com o quê? Qualquer uso, isso aí. Todos têm gasolina? Mas aqui tá capotado. Traz gasolina, hein, Tati? Vou pegar aqui. Acho que todos eles têm. Vamos nesse... Nesse que tem luz aqui em cima. Esse. Ah, esse aqui já tem 80 gasolina. Tá de boa. Vou pôr a mic. Bora. Dirija aí, ela tá. Eu não consigo descer. Ah, é. Então, letra E, eu não tô conseguindo descer. Anda com o carro pra frente. Tem cola no banco, desce. Aí, consegui. Vai, pra frente. Agora que ele bugou, fui eu. Por onde que sai? Eu quero ver se passar aqui. Por aqui no portão, cara. E tem um cara capotado na presa. E aí, pessoal. Deu merda. Tinha que ter a lança. A guarda da boa, a lança. Tá ligado? Põe gasolina nesse carro aqui que eu tô. Pera, eu tenho que tirar isso aqui. Papai, eu morri aqui do nada. E altos bugs. Vai, pode ir. Se eu não morrer. Tá indo com esse aí mesmo. Minha moto? Minha moto, mano. Se eu não morrer, velho. Enroscou aqui não sei no que. Fecha o portão. Tenta fechar o portão pra ver se desbuga. Enroscou? Fecha o portão. E se eu não morrer aqui. É. Abre essa bagaça aí. Ui, rapaz. Olha que tombeio de novo. Não acende o farol não, Dessa? Ah, tenta as teclas H, J, K, L Não, não acende não, F, não acende Não acende, então Se alguém sabe onde que acende as luzes, deixa no comentário aí É, deixa nos comentários E acho que vamos finalizar o vídeo aqui mesmo, né? É, é o certo, porque nós não vamos conseguir sair daqui mesmo Quem disse que não? Aê, não, me torrou 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 Aê, não, me torrou